Estamos de volta, festas, fim de ano, uma delícia, né Luquinha? Pois é, mas o calor que é difícil pra gente, pode ser pra eles também, por isso a gente precisa ter cuidado dos nossos bichos de estimação. Então o veterinário da Polipet, o doutor Marcos Massal, ele tá aqui dando dicas, práticas mesmo, pra gente conseguir. Ele também trouxe uma cesta incrível, recheada de prêmios pra você. Então, já tem uma lá pelo Face, se você ainda pode participar, curtir ou compartilhar, você participa. E essa em breve a gente vai colocar lá também, viu? Solange, tô com uma novidade aqui no ar, viu? Ai, que legal! Olha que demais! Você pode então agora, a partir de agora, pedir seus produtos, delivery pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pro seu papagaio. Então, ó, o WhatsApp da Polipet, pra você ligar ou mandar sua mensaginha e já receber, é 3904-5777. 3904-5777. A gente pode pedir lá, dúvida também, viu? Sol, o que tiver, pode ligar pra eles lá que eles conversam com você. Gente, que tudo isso, né? O Jack pode vir também, junto com a gente, com o Papai Noel. Gente, pode mandar foto do cachorrinho, do gatinho, da cacatua, pra gente celebrar o Natal junto com seus bichinhos de estimação, que nem esse Papai Noel fofo que tá aqui. Doutora Karina Marques enviou uma perguntinha pelo vídeo, vamos conferir. Boa tarde, doutor. Meu nome é Karina Marques, eu moro em São José mesmo. Eu tenho um gato em casa que ele tem um problema de refluxo. Tudo que ele come, ele acaba, né, rebugitando. E ele bebe muita água. E toma tanta água que ele acaba também vomitando. Então, a gente optou pela ação gastrointestinal. Então, eu gostaria de saber do senhor que tipo de tratamento podemos dar pra esse bichinho. Obrigada. Não sabia, excesso de água pode dar refluxo, né? É, o excesso de água de alimento, né, é muito comum, assim, a ração. Às vezes o gato come muita ração, come um monte, enche o estômago e ela hidrata. Ela enche, estufa, né, a ração. O excesso, ele sai na forma de um trenzinho de ração dilatada, assim, né? Isso pode acontecer com o excesso de água também. Mas, se é uma coisa que é muito frequente, que está acontecendo muito frequentemente, muitas vezes pode ser um problema de estômago, né, uma gastrite, por exemplo. Então, tem que ser verificado. Se é por excesso de conteúdo, é até que normal. Mas, se for um problema de saúde, a gente precisa tratar o quanto antes, né? Entendi. Então, precisa buscar ajuda médica, viu, minha linda? Agora, o Celso, Luquinha, está aqui na telinha, Gabi, por favor. Ele diz o seguinte, gostaria de saber, meu cão está com o seu saquinho, ou seja, os testículos vermelhos, ele não deixa mexer. Já comprou remédio, violeta de genciana, spray, mas parece que não está resolvendo muito aí. O que pode deixar o testículo do cachorrinho vermelho? Então, a bolsinha do cachorro é muito delicadinha, a pele é muito sensível, né? Se ele senta, por exemplo, num chão quente, ele pode irritar. Se em produto químico, né, cloro, por exemplo, ele irrita também. Às vezes, na tosa, o secador é muito quente. Então, várias coisas podem causar irritação. E é uma pele muito fininha, tem que ser tratada o quanto antes, né? Se a gente tem uma lesão muito profunda, ele expõe as bolinhas, né? Os testículos, isso pode causar, assim, problemas bem sérios, né? Então, a gente tem que tratar e, principal, evitar que o cachorro fique lambendo, porque senão ele não deixa cicatrizar. Então, tem que usar aquele colarzinho. Então, olha que alerta importante para essa época de calor, né, Luquinha? O coxim, que é a patinha do cachorro, e as bolinhas do cachorrinho também. Ah, deita aí, vem, fica horas batendo papo na calçada, a calçada tá quente, e pega as bolinhas do cachorro. Olha quanta fotinha a gente já recebeu, a Dandara e o Bob também. Ah, caiu aqui? Desculpa, Gabi, que na verdade eu achei que tivesse caído a linha, viu? Mas também caiu, caiu tudo. A Dandara e o Bob estão aqui com a gente, a Júlia e a Jade. Olha que bonitinho, se coçando, brincando, tirando uma sonequinha. Ai, que lindo. A Nina, linda demais. Essa gata maravilhosa, a Banguela, na verdade. Olha, a nossa amiga tem cachorrinho e periquito, Solange. Tem os dois, papagaio. E olha que bonitinho também, assistindo a gente do lado da dona, só. Ai, que lindo. Toda cheia de preguiça, um beijinho para a Tchutchuca também, linda demais. Pode continuar mandando as suas fotos, que a gente faz questão de conversar com você aqui e colocar também a sua pergunta no ar. Aliás, eu tô com uma perguntinha aqui, olha só, da Banguela. Ela ficou no quintal o dia inteiro. Aí fala assim, que a noite ela dorme na cama. Mas quer saber se tem problema de ficar o dia inteiro fora e a noite dormir na cama. Como tem que ser feita a higiene da caminha, da roupinha do bichinho, doutor? Todo gato que tem acesso a um ambiente externo pode se sujar, pode trazer contaminação, trazer pulga. Então tem que observar isso aí. Essa mudança de clima tem que tomar um pouco de cuidado. Variação muito grave de temperatura pode trazer uns problemas também. Mas não tem problema nenhum dormir na cama. Isso é uma coisa que, desde que o gato esteja saudável, não provoca nenhum risco de doenças para os donos. Perfeito. Acho que tu retomou a linha só. Sim, a Lola tá na linha. Oi, Lola, minha linda. Oi, mãe. Tudo bem? Fica à vontade. Pode fazer a sua pergunta, Lola. Eu trabalho fora e a minha casa fica fechada. E eu sempre deixo o ventilador ligado? Para a minha gata, é normal fazer isso? Bom, eu vou responder uma situação que eu conheço de uma amiga antes que o doutor responda de saúde. O gatinho acabou perdendo a patinha porque foi enfiar a patinha no ventilador. Perdeu a patinha. Mas e a orientação do senhor, doutor? É, aquela coisa, muitas vezes o vento pode dar problema respiratório. E eu também tenho o caso do ventilador, ele fica ligado e a gente não tem controle. Muitas vezes ele entra em curto e pega fogo. Eu já vi o ventilador cair e ele travar e pegar fogo. Então, tem que tomar bastante cuidado porque a gente, não estando perto, a gente não sabe o que pode acontecer. É um risco mesmo, não é, que pode acontecer. E aí tem que tomar os cuidados para não acontecer isso. É, linda. Você viu a dica que o doutor deu no começo do programa, aqueles umidificadores de ar, sabe? Isso ajuda mais. Agora, qualquer aparelho eletroeletrônico não deve ficar ligado sem ter alguém dentro de casa. O doutor alertou muito bem, pode dar um curto, pode pegar fogo. Então, toma cuidado, né, Luquinha? Perfeito, Sol. Mas olha que confusão e briga na diplomação dos deputados e senadores em Minas Gerais. A sessão foi suspensa por causa de uma troca de socos entre dois parlamentares. Esse barraco todo começou depois que o deputado Rogério Corrêa, do PT, como a gente viu, mostrou um cartaz com os dizeres Lula livre. O petista foi confrontado pelo cabo Júnior Amaral do PSL, que tentou arrancar a placa da mão dele. Os dois tocaram socos e foram separados por outros parlamentares. Uma pouca vergonha. Só após a briga, o governador eleito de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, ele chegou a ser retirado da sessão que acabou sendo retomada. Isso é o retrato da política no Brasil. Por falar em retrato da política no Brasil, eu gostaria que vocês me ajudassem. Gabi, corta para três, por favor, e põe o Gustavo fechadíssimo aqui no jeque, porque eu quero que vocês me digam. Isso, bem fechadinho mesmo, o máximo que você puder, por favor. Eu quero que vocês me digam se isso é um Papai Noel ou se é uma gajinha portuguesa. Ele não gostou muito não, Solange. Olha a cara dele. Olha a cara do fracasso, gente. Tá, assim, gente. Aí, ó. Aí, doutor. Doutor. Acho que ele se sente ofendido de usar. Não, tá se sentindo bem. Aham, tá. Ele se sente bem. Olha que novidade. A CNH digital vai poder ser gerada por um aplicativo. A gente até explica já para você, mas bora para o recadinho do WhatsApp, que é muito bom. Ainda mais de uma pessoa tão especial e querida aqui para o nosso programa. Nós, da equipe da Duoclin, desejamos a vocês do programa Falando Nisso e telespeitadores, Sol, Lucas, um Natal maravilhoso, um ano novo, fantástico. Que 2019 seja muito melhor do que esse ano que nós estamos deixando para trás. Que Deus nos abençoe. Beijos a todos. Beijos a todos. Beijos a todos. Beijos a todos.